Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje sim teve atualização aí no jogo, né? 5 da manhã aqui no horário de Brasília. E com a atualização veio a nova imagem, né? A nova tela de carregamento para quem completar todos os desafios da semana 3, beleza? Ontem tinha aquele bug lá do placeholder, né? Tipo, não tinha ainda a imagem nos arquivos do jogo. E hoje sim chegou a oficial tela de carregamento aí da semana 3. E com ela você consegue descobrir uma nova categoria gratuita, né? Como tem toda semana, ok? E é dessa semana a imagem, né? Essa que vocês estão vendo aí na tela. E é bem simples de ver onde é que está a nova categoria gratuita. Como vocês podem ver, tem tipo holograma ali do ômega. E logo ao lado tem tipo uma montanha perto de Fatal Fuse. E tem ali a categoria, né? Bem transparente, mas eu vou estar circulando para você enxergar melhor. Então, ela fica exatamente nesse morrinho ali perto de Fatal Fuse, na posição F9 do mapa. Eu vou estar mostrando um vídeo aí, né? De um gringo pegando ela, porque meu Fortnite ainda não atualizou, né? E enfim, fica ali próximo do lado de um pinheiro que tem nesse morrinho na posição F9. É bem simples de achar. É do lado esquerdo aí de Fatal Fuse na posição do mapa, beleza? Bem simples. Você chega lá, pega a sua categoria e ganha uma de graça, certo? Lembrando que para você pegar ela, para você achar ela, você precisa ter o passe de batalha. Esse acho que todo mundo deve saber, né? Você não pode só ter o passe livre. E você também tem que completar todos os desafios de 3 semanas, da semana 3 no caso. Então, se você não completou todos os desafios da semana 3, você não consegue achar essa categoria gratuita, tá? Você tem que completar todos os desafios da semana 3, ok? Da semana 1, 2 e 3, para desbloquear essa nova tela de carregamento e assim estar coletando essa categoria gratuita, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda um vídeo rapidinho aqui. Então é isso, manda aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! E eu fui!